Voltamos a falar sobre o coronavírus, lembrando que hoje são oito casos confirmados da doença aqui na nossa região, seis em Ribeirão Preto, dois em Jaboticabau, lembrando que desses, quatro ainda esperam pela contraprova. É, a gente separou aqui uma tabela divulgada ontem à tarde pela Secretaria da Saúde de Ribeirão, e nela dá para ver o número de internações, né? Foram 33 desde o começo de março. Para falar de uma forma geral sobre esses números, a gente recebe hoje o doutor Benedito da Fonseca, ele que é médico infectologista, você pode mandar perguntas para ele no Twitter, sempre colocando junto a hashtag EPTV1. Doutor Benedito, obrigado por estar aqui mais uma vez no EPTV1. A gente tem essa tabela então aqui de quantas internações, né, no mês de março, foram 33 no Hospital das Clínicas. Quantas dessas são? Bom, na verdade, nós no Hospital das Clínicas, nós tivemos duas internações já há umas duas semanas atrás, e os dois pacientes foram liberados, né, tiveram alta. A gente teve uma internação mais recente, que o paciente também foi de alta, né, e nesse momento a gente não tem nenhum paciente no HC, né, mas é bem possível que nos próximos dias isso se altere, né, porque agora, como vocês mesmos mostraram, a gente já tem seis casos positivos, só faltando a confirmação pela contraprova. A gente consegue ver aqui que uma pessoa foi internada no dia 3 de janeiro. Era coronavírus? A gente tem o perfil dessa pessoa? Não, não, ela foi internada porque tinha uma manifestação clínica compatível. Problemas nos pulmões, por exemplo. Não, ela estava com falta de ar, com nariz escorrendo, com dor de garganta, mas não era coronavírus. As confirmações, né, vieram nesse final de semana, né, e são bem mais recentes. A gente estava falando, doutor Benedito, sobre a questão das internações, sobre a capacidade, o prefeito estava falando disso agora, capacidade de possibilidade de trazer hospitais de campanha e tudo isso. Hoje, a gente tem capacidade para receber esse volume dentro dessas previsões, dentro dessa projeção de pessoas que vão sendo confirmadas com o coronavírus em Ribeirão? Eu acho que, inicialmente, a gente tem sim, né, pelo menos até tenha o grupo que está olhando isso dentro da cidade, né, e os pacientes vão ser referenciados para os vários hospitais da cidade. Dentro do Hospital das Clínicas foi montado um esquema, um fluxo de pacientes que vão ou ser atendidos, dependendo da gravidade, na unidade de emergência, se eles ainda tiverem a necessidade de uma internação, né, dependendo da situação deles, se eles precisam ou não de atendimento por outras especialidades, que não de infectologia, eles vão ser encaminhados para o HC do campus, né, lá tem um, a gente desativou o hospital que a gente internava os pacientes que eram infectados pelo HIV, né, então, eles vão ser internados lá, e aqueles que forem um pouquinho, assim, ainda tiverem sintomatologia, mas não tiverem o que a gente chama de comorbidades, né, como uma doença concomitante, eles vão ser encaminhados para o Hospital de Serrana. Então, o fluxo está determinado. Vai depender da quantidade de pacientes. Bastante pergunta para o Dr. Benedito responder aqui, na hashtag EPTV1. Luan, cheguei de São Paulo há cinco dias, estou em Nuporanga, tenho idoso em casa. Quais são os principais cuidados no caso do Luan? Não é porque esteve em São Paulo, é que pegou a doença. Se está totalmente assintomático, não tem nada a fazer, pode tocar a vida normal. No momento em que começa a apresentar algum sintoma, aí é melhor afastar do idoso. E ele precisa ser isolado dentro do ambiente de casa, né? Isso, exatamente, mas aí é em casa mesmo, não significa que precisa ir para o hospital. O que a gente está pedindo de uma forma geral é que todo mundo fique em casa, né, independentemente da idade desse mundo. Sim, exatamente, e a gente está tendo outras doenças respiratórias, né? Principalmente a gente está entrando numa fase que vão aparecer outras doenças respiratórias causadas por outros vírus, né? Ou mesmo bactéria. Então, é muito difícil nesse momento a gente diferenciar o que é uma coisa e outra. Aqui, Ney, está perguntando. Pessoas com doenças inflamatórias intestinais são parte do grupo de risco de doenças crônicas, independentemente da idade? Quer dizer, a pessoa já tem uma situação de doença, também é preocupante, doutor? Sem dúvida, né? Particularmente, aquelas pacientes com doenças intestinais que tomam umas medicações que a gente chama de imunossupressoras, né? Porque essas doenças intestinais, muitas delas, elas causam uma inflamação constante no intestino e as pessoas têm que tomar essa medicação para diminuir essa inflamação. algumas dessas medicações, elas são imunossupressoras, quer dizer, ela diminui a imunidade da pessoa e aí a pessoa se torna no grupo de risco. Então, para essa pessoa em particular, tem aquela... e se ela tem aquelas LME, né? Que são as receitas para drogas com custo muito mais elevado, o próprio governo estendeu o tempo que ela pode pegar essas medicações por mais três meses. Ela não precisa ir no hospital ou na unidade básica de saúde e se expor ao contágio com o coronavírus. Justamente para ela ficar mais resguardada, né? Exatamente. A Adriele está perguntando, ela está grávida de 32 semanas, fez bariátrica faz seis anos e quer saber sobre os riscos que ela tem. Ela já está contando aqui que está com tosse seca e alguns espirros. Deve se preocupar? Não, então, ela está com tosse seca e ela está espirrando, mas não tem febre, né? Em teoria, ela ainda não se classifica totalmente como se infecção pelo coronavírus. Precisa ver, ela teve contato com alguém que também estava espirrando, alguma coisa assim. Existe uma pequena porcentagem das pessoas que vão ter a doença sem ter tido febre, né? O fato dela ter feito a bariátrica não tem problema quanto a estar mais, vamos dizer, expostas à aquisição da doença. E o fato de ela estar grávida, até esse momento, ao que parece, essa doença, ela meio que não afeta as grávidas, né? Com uma gravidade muito maior, como foi, por exemplo, no H1N1. Não são grupo de risco, né? As grávidas estão bem preocupadas. A gente tem mais perguntas aí do pessoal mandando pergunta pela hashtag IPTV1. Qual a possibilidade de uma pessoa contrair vírus e não ter os sintomas da doença e infectar outras pessoas? É o que o senhor estava explicando exatamente nesse momento. Grande parte das pessoas não vai ter sintomas. Exatamente. O que acontece é o seguinte, né? Existe um cálculo que fala que se uma pessoa chegar infectada num grupo de pessoas, né? Que não estão infectadas, ela tem a possibilidade de infectar duas pessoas e meia. Então, vai ser entre duas a três pessoas, tá? Agora, uma boa parte das pessoas, assim, aí eu tenho até uma certa divergência minha com o que foi falado pelo Ministério de que 80% das pessoas não... É esse o dado oficial que a gente tem. Não, não tem. Isso, sinceramente, pelo que a gente leu, já não é verdade. Foram os 80%, o trabalho que fala de 80% é que foram não relatados, não reportados. Então, teve, não significa que eles estão totalmente assintomáticos. Quer dizer, é que eles tiveram um quadro tão frustro... Leve. Leve. E eles não procuraram a unidade básica de saúde. Mas eles são transmissores. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Aí existe uma grande dúvida que a gente ainda não sabe, né? Quanto é que essas pessoas assintomáticas, elas são transmissoras. Que elas podem ser transmissoras? Elas podem. Tem um caso clássico de uma chinesa que foi para a Alemanha, ela estava totalmente assintomática, fez uma reunião de negócio na Alemanha com algumas pessoas e, quando ela voltou para a China, ela desenvolveu a doença. E quem teve contato com ela na Alemanha não foi todo mundo, mas algumas pessoas que tiveram contato com ela na Alemanha desenvolveram a doença. Então, existe, sim, essa possibilidade da pessoa assintomática, ou pelo menos naquele momento, antes de desenvolver a doença, dela transmitir essa doença. Ok. Por isso que ainda não se sabe com tantos detalhes, por isso que é importante. Exatamente. A gente não sabe qual é o risco, entende? Eu não posso dizer. Eu sei que, aos cálculos são que eu estou infectado, eu entro numa população que não está, que está suscetível, eu infecto entre duas a três pessoas. Mas o assintomático, a gente não tem como calcular isso. Essa última pergunta aí, em tempos de teleentrega, delivery, né? Qual é o risco de quem está infectado contaminar alimentos prontos? Pão, marmitex? Olha, isso é muito difícil. Na verdade, eu acho assim, até mesmo quem está produzindo esses alimentos, aí como medida de segurança, esses, sim, eles devem usar máscara. Porque... Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Você está entendendo? Então, normalmente, quando você está manipulando alguma coisa, que você sabe que pode infectar os outros, entende? Então, funciona como se você estivesse infectado. Agora, eu acho improvável que essa infecção ocorra. Agora, quando você recebe a delivery, né? Recebe, abre com cuidado, usa o álcool gel, né? Que aí, possivelmente... Descarta a embalagem. Exatamente. E muitos desses alimentos, eles vão estar cozidos, né? A temperatura também ajuda a matar o vírus. Tá ok, doutor. Doutor Benedito, mais uma vez, obrigado pela participação do senhor aqui no EPTV1, trazendo, claro, respondendo todas as questões, porque está todo mundo cheio de dúvida e é natural, a gente nunca passou por uma situação dessa, né, doutor, aqui. Mas, e a gente continua contando com a colaboração de vocês para estar vindo aqui, respondendo as perguntas das pessoas e a gente vai acompanhando as medidas também. Eu agradeço o convite, eu me coloco junto dessas pessoas que estão cheias de dúvida. Todos nós. Porque ainda tem muita coisa a ser definida com essas coisas. Tá ok, obrigada, doutor, obrigada mesmo.